Abertura Pedro, Pedro, eu quero ser Entregante a minha vida Quero ir a ser E mostrar a minha irmã Que o real viver Está dentro de nós Quando queremos no Pai A tua luz é o que vejo O caminho a brilhar A tua paz se contendo Quero arrecer A tua luz é o que vejo O caminho a brilhar A tua paz se contendo Quero ir te lançar Sou um dos ramos de homens Venha comigo de cima a pescar Afasta a tua barca de armadilha E lança-o a exaltar Que a fé que faz essa fatura É a mesma que te mostrar Que a fé que faz essa fatura Que só tu pode saciar Sou um dos ramos de homens Venha comigo de cima a pescar Afasta a tua barca de armadilha E lança-o a exaltar E lança-o a exaltar A fé que faz essa fatura Que a fé que faz essa fatura É a mesma que te mostrará Que a fé que se derrubou Que só tu pode saciar A fé que faz essa fatura A fé que faz essa fatura Que só tu pode saciar Obrigado.